14 de dezembro de 1921, Mário de Andrade. Cantar, cantar, cantar para poder voar, cantar, cantar, cantar para poder voar. Cantar, 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 cantar para poder voar. Cantar, 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 cantar para poder voar. É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora Rá, sim, pão Páscoa, Páscoa, Páscoa 14 de dezembro de 1921 Mário de Andrade